Vamos ver como é andar de patinete aqui em Curitiba? Fala galerinha do canal Kesson Marcel, tudo sucesso com vocês? Tudo sucesso comigo também. Sabe onde nós estamos? Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos, meu pai? Nós estamos, galera, no Jardim Botânico. É só o canal Kesson Marcel que pode trazer você aí do Maranhão, aqui com o Jardim Botânico. Saia daqui, cara. Bom, pessoal, como todos vocês já sabem, o canal Kesson Marcel aterrissou na cidade de Curitiba, Paraná. Só que eu vou contar para vocês como é que foi essa minha viagem de avião. E para quem não sabe, Kesson Marcel já viajou cinco vezes de avião. E nessa minha quinta vez, aconteceu coisas inusitadas e isso eu venho trazer para vocês. Fique ligado. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, vamos de prática. Vamos deixando o nosso like aí, ó, que o canal veio longe, viu? Nós estamos em Curitiba. Compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva. As minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo. E deixe o seu comentário, que é muito importante, viu? Vamos para o vídeo. Um dia antes de eu viajar para Curitiba, eu comi bastante gissara, bastante açaí, bastante mesmo. A minha esposa, ela fez um cozidão, que em Curitiba é conhecido como vaca tolada. E eu meti pau. De meio dia, cheguei em casa, nove horas da noite, meti pau de novo. Quando foi umas três horinhas, eu fui no cozidão e depois eu comei o açaí, o milagissara. Cara, eu me lembrei de comer e esqueci de um detalhe muito grande. Eu esqueci de fazer cocô. Mano, eu fui para o avião, ó. Cara, a viagem de São Luís até Brasília foi tranquila demais. Mas, para mim, agora, para a senhorinha que estava do meu lado e o senhor, marido dela, que estava do lado dela, foi cheio de turbulência, não de vento, mas de muitos peidos fumegantes e fedorentos. Eu peidava muito. Não era aqueles peidos que fazia zoada, não. Era aqueles... Que saia esquentando até os cabelinhos. Pois é, eram desses. Depois que eu enchi a velha com o velhinho de peito, cara, quando ele chegou no aeroporto de Brasília, mano, fui para o banheiro, fiquei de cópia, assim. Mano, eu caguei tanto no aeroporto de Brasília que a descarga está derramando até hoje. Bom, pessoal, depois de eu ter cagado tanto lá no aeroporto de Brasília, eu fui para o portão onde ia ter a chamada para o meu segundo voo, que era já o voo de Brasília para Curitiba. E eu sentado lá na minha cadeirinha, na minha mesa, em frente a uma lanchonete, esperando ser chamado para entrar no voo. Eu olho um gordo. Eu não tenho nada a ver com gordo, não tenho nada a ver com magro. O que eu tenho a ver, assim, porque eu me admiro, é com o exagero. Com a gordura? Não, com a gordura não, lógico que não. O exagero com a comida. Cara, o rapaz estava com uma Coca-Cola de 12 litros, outra Coca-Cola de 12 litros, e a mesa rodeada de hambúrguer. E eu disse assim, triste de quem viajar com esse voo. Quando começou a chamada para o check-in, já para o segundo voo, quem está na minha frente? O Pansu. Beleza, entramos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu só fiz o vídeo do voo de São Luís até Brasília. Eu não fiz o vídeo do voo de Brasília para Curitiba. Por quê? Quando o avião foi levantando o voo, ele começou a trepidar, começou a balançar. Então eu não tirei o celular do bolso. Vou esperar ele se aplumar, para mim começar a filmar. Mas, cara, ele nunca aqui ficou normal. Foi turbulência do começo ao fundo. Tu não sabe o que é turbulência. Eu acho que alguém marrou um fio naquele avião e fez aquele avião de pico. Cara, o avião ia assim, ó. E bem na hora da agonia, sabe quem levanta para ir para o banheiro? O gorro. Ele vem, ó, com o umbigo do lado de fora. Com licença. Com licença. Eu não sabia se a turbulência era por conta do vento ou por conta do gorro. E o capitão disse, Senhoras e senhores, poderão ficar sentados, afiveram o cinto, modo que o avião está balançando e você andando, você vai dar maior estabilidade para o avião. E o cara parece que é surto. Se eu vou dar instabilidade para o avião, imagina um gordo, aquele gordo. Cara, e ele lá, ó. E eu sentado no corredor. Me curi tudo quanto for jeito para ele não passar com aquele bruxo molhado dele. Cara, mas mesmo assim, ele vem e... Ele foi para o banheiro. Não foi nenhum, não duas. Foi três vezes para o banheiro. Se ele estava mijando, se ele estava cagando, só sei que ele estava fazendo turbulência. Eu pensei que eu ia morrer. Mano, foi tão grande o negócio que as máscaras de ar caíram. Quando as máscaras de ar caíram, as mulheres começaram a gritar. Para mim, até aí, tudo bem. Mas quando os homens começaram a gritar que eu vou morrer, socorro, eu disse que foi ontem. Vocês perguntam, tu gritou, Kers? Eu estava em estado de choque. Não gritei. A única coisa que eu dizia era perdão pelos meus pecados. Mano, quando o piloto disse, atenção, senhores passageiros, vamos nos preparar para o pouso. Foi a palavra mais bonita que eu ouvi durante este ano todinho. Foi vamos nos preparar para o pouso. Porque eu já estava me preparando para o céu. Quando eu desci, coloquei meu pé no chão, eu disse, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de vida. mas graças a Deus o canal Kersomaciel chegou aqui em Curitiba e fique ligado que vai ter novidades aqui. E você que não é inscrito, cabeção, se inscreva. Só os inteligentes estão inscritos no canal Kersomaciel. Não seja burro, seja inteligente. Compartilhe e correm com a gente. Sucesso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.